Olá galera, tudo bem com vocês? Muitas pessoas me pediram nos meus vídeos passados do Cúmplice de Resgate, se você ainda não assistiu É só você clicar aqui em cima agora nos cards pra você ir direto pro vídeo Vocês pediram pra fazer uma comparação entre Isabela e Manuela Que são as duas bonecas que lançaram da novela do Cúmplice de Resgate E hoje eu vou fazer a diferença delas pra vocês, vamos lá? Desse lado tá a Isa e desse lado tá a Manu Elas tem os rostos praticamente os mesmos, só muda a cor do batom, olha só Esse daqui é um batom mais escuro, mais pro salmão E esse aqui é um rosinha bem claro E chegando bem perto do rosto da Manu, que é praticamente o mesmo da Isa Ela tem esse rostinho aqui, ó, que tem detalhe em vidrinho Que dá pra refletir, dá pra você se enxergar pelo olho dela Ela tem os cílios dela E esse aqui é o rostinho dela, gente, olha só Da Isa é a mesma coisa, mas só muda a cor do batom, como eu falei pra vocês Olha só, o da Isa e o da Manu Da Manu é mais claro, olha só O cabelo delas, como vocês podem ver, o da Isa é da mesma cor que o da Manu Só que o da Manu, gente, ele é um pouco mais liso e ele é bem castanho O da Isa, como tem as mechas roxas, mistura Então, olha só, tem o roxo com as mechas aqui Que é o castanho com as mechas, na verdade E aqui é o da Manu e ele é um pouquinho mais liso, olha só o da Isa E na cabeça, a Isa tá o turbante vermelho que ela usa Que você prende na cabeça dela aqui E a Manu tá com essa tiarinha aqui, que é o amarelo E você pode prender aqui embaixo, olha só, é só você dar um nozinho Ah, e a Isa, gente, ela não tem brincos, olha só Ela não tem brincos aqui Já a Manu tem o brinquedo dela de morango Que é esse vermelhinho aqui Agora eu vou começar pelos uniformes, vou começar pelo da Manu Ele é nessa cor rosa aqui, claro Aqui tá o símbolo da escola, que é essa espécie aqui de flor Aqui dentro também tem essa florzinha, só que aqui tá azul E aqui tá branco, olha só Aqui dentro é a camisa, ela é na versão regata E aqui tem o detalhe em rosa também Pra você tirar super fácil, é só você puxar aqui E ela tá com essa saia aqui Que também é na mesma cor que o uniforme É o azul com rosa, tem esses detalhes aqui de costura Olha, ela aqui é azul, daí ela tem esse detalhe rosa aqui E aqui as manguinhas também tem o detalhe do uniforme E a costurinha também Agora vamos para o uniforme da Isa Que na minha opinião é o mais bonitinho Ele é desse jeito aqui, ele é na cor cinza Ele tem esses detalhes aqui em amarelo e laranja Essa daqui é a camiseta dela também Que também é na versão regata Tem esse detalhe aqui, que na verdade é uma camisa social O detalhinho aqui em cinza e branco Essa daqui é a saia dela, que tem esses babados aqui E se você quiser colocar a saia por cima da camiseta Você pode também, eu deixei assim que foi do jeito que veio E tem esses babados aqui e a saia E também ela está usando a meia calça Que faz parte do uniforme Agora eu vou mostrar para vocês o sapato das gêmeas A Manu tem esse daqui, que é o branquinho Que é uma botinha E tem esses detalhes aqui Esse branco aqui, que é super bonito Já a Isa, ela está usando esse daqui Que é da cor preta, gente, olha só É o mesmo modelinho de sapato Só muda a cor Os dois são muito bonitinhos Olha só Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique aqui embaixo em gostei Se inscreva no canal aqui embaixo também Favorite esse vídeo e comente qual é a sua gêmea favorita Vocês sabem que a minha gêmea favorita é a Isa Mas será que eu estou começando a gostar um pouco da Manu? Ah, gente, será? Não, não, não Eu gosto mais da Isa mesmo E vocês, eu quero saber Clique em gostei se vocês gostam das gêmeas E gostam da novela também Um big beijo pra todos vocês E não deixe de comentar Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau